Bangkok, capital da Tailândia, é uma cidade incrível que conta com um povo muito amigável e simpático. Como em toda grande metrópole, o trânsito carregado é um dos fatores que merece atenção. No entanto, o que desperta realmente olhares é o grande palácio, construído em 1782 a pedido do rei Hamar I. Permaneceu como casa real durante 150 anos. É um conjunto de edifícios que serviu como residência oficial do rei da Tailândia no século XVIII até o século XX. Em minha opinião, sem dúvida, é o lugar mais espetacular da capital tailandesa. O mais surpreendente é que o local comporta vários complexos, como templos, palácios, capelas, portões e paredes que foram sendo restauradas de geração a geração. No interior do palácio, podemos apreciar a beleza da arquitetura Thaí, na qual destacam-se os telhados pontiagudos, as grandes torres, além de esculturas de valores inestimáveis. Atualmente, o local costuma ser utilizado para coroações e funerais da família real. Somente dois salões do trono ficam abertos ao público durante os dias úteis. Ao turista que quiser admirar todos os detalhes atenciosamente, a dica é que reserve um dia inteiro somente para as visitações. Outro item importante que os turistas precisam saber refere-se ao código de vestimenta. Não é permitido circular no interior do palácio vestindo shorts ou saias curtas e nem mostrar os ombros. Também não são permitidas roupas apertadas ou camisetas que mostrem o umbigo. Como as temperaturas são muito altas em Bangkok, uma das dicas para as mulheres é a utilização de lenços grandes, estilos de canga, para cobrir as pernas. No caso do turista não dispor do traje adequado, é possível alugá-la na entrada. Na verdade, trata-se apenas de um empréstimo, pois no final você precisa apenas dar uma pequena contribuição na bilheteria. Quando estiver na Tailândia, não deixe de ir ao Grande Palácio. Com certeza a visita ao local valerá cada segundo do seu tempo. É um lugar mágico e encantador que merece ser visitado. E aí, gostou da nossa dica de hoje? Então dá um joinha, compartilha nosso vídeo, segue a gente nas redes sociais e espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos.